No Tem Games de volta e galera, dessa vez uma bomba aí velho, Neymar pode estar chegando no Real Madrid? Pois então galera, essa novela aí parece não ter fim, mas pode ser que aconteça velho, pode ser que aconteça. Vou mostrar aí o que está acontecendo com o Real Madrid, o que eles estão pensando sobre o Neymar. Então, a temporada do Real Madrid não foi das melhores, crises, eliminações e derrotas emblemáticas marcaram 2018 e 2019. Zidane chegou para assumir a equipe e buscar renovar o elenco novamente e a diretoria do clube quer contratar grandes jogadores para acalmar a torcida. Hazard já foi um deles, que já vai ser anunciado em breve, que já está praticamente acertado. E além dele, também o Real Madrid está querendo o Pogba, o Eriksen e também o Menino, Ney. É Neymar velho, segundo o jornal espanhol Marca, o presidente Fiorentino Pérez pode pagar até 250 milhões de euros. Equivalente a 1 bilhão de reais, para tentar convencer o PSG a liberar o Neymar. Porém, saiu uma notícia hoje que o treinador Zidane não está muito confiante, não está muito aprovando essa contratação do Neymar. Por quê? Ele diz que prefere apostar em contratações pontuais e teme a influência do brasileiro no vestiário. Além disso, o alto salário do atacante seria um empecilho na contratação. Então, né, o Neymar não tem o aval do Zidane, mas o Zidane não manda no time. E o Real Madrid está querendo contratar o Neymar. E, velho, sinceramente o Neymar ia dar muito certo no Real Madrid. Ia voltar a jogar bola novamente, ia voltar a aparecer na mídia. E eu acho que ele ia jogar o que nunca jogou em nenhum outro time. Ia estar perto de jogadores excelentes ali no Real Madrid. Acredito que ele ia alavancar a carreira dele e, quem sabe, até buscar o melhor do mundo. Porém, o Neymar não vive boa fase no PSG. São problemas do vestiário, críticas aos jogadores, privilégios que incomodam e até uma relação ruim com a diretoria. O desempenho dentro de campo também não é tão positivo. Com isso, Zidane teme a influência que o atacante pode ter nos jovens jogadores. Principalmente Vinícius Júnior e Rodrigo. Mas, cara, eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Neymar tem chance ainda de chegar ali no Real Madrid? Vocês acham que ele vai acabar ficando no Real mesmo? Porque, mano, sinceramente eu acho que ele vai ir para o Real. O Real, essa novela, ele está há muito tempo. O Real está paquerando há muito e muito e muito tempo ali o Neymar. Então, velho, não é à toa que está tendo essas cogitações. O Real Madrid investindo alto para trazer o Neymar. E como ele não está vivendo em uma boa fase no PSG e no Barcelona, eu acredito que ele não volta mais. Porque a torcida não ficou muito satisfeita com ele. Então, eu acho que o melhor plano seria ele ir para o Real Madrid. E vocês? O que que acham? E além disso, né, gurizada, o Real Madrid também está querendo contratar aí o Pogba, também o lateral Mendy, até o lateral Mendy e mais o Eriksen, né? Então, o Real Madrid está vindo com tudo, com os dois pés, velho. O Real Madrid está querendo montar uma seleção, novamente montar um time galáctico, né? Então, acredito que o Real Madrid está querendo investir e vai investir pesado e vai trazer jogador de peso, assim como o Neymar. Então, eu queria saber de vocês aí o que vocês acham sobre isso. Se gostaram do vídeo, deixe um gostei. Em breve, vou trazer mais vídeos do mercado da bola. Vou trazer com mais informações, não apenas de um clube. Vou trazer de mais jogadores também. Então, deixe um gostei e se inscreve no canal aí, que é muito importante aqui para a evolução. Beleza? Então, é nóis. Não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, que estou trazendo bastante conteúdo aí nos stories aí, perguntando e trocando ideia com vocês. Beleza, gurizada? Falou, um abraço. Fui! 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 Fui!